Eu acho que eu to me respirando de novo, mano. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo ao meu canal. Vocês vão me fazer mais nada antes de ir pra casa, antes que eu capote na rua. A câmera tá chamando. Vamos lá. Eu tô sem um papel aqui, então vou um caminho aleatório, só pra ver o que dá. Não, vamos deixar pro lado. Nem daqui eu consigo ver o que tem um naga. Que porcaria foi essa? Vamos continuar pra lá. Pra cima. Pra cima, continua pra cima. Então olha aqui que tá vindo um barilho da água. É um lago. Tudo em volta é árvore e elas são bem altas. É como se ele fosse um lugar protegido. O que será que eu vou encontrar aqui? Não adianta ficar pensando. Bora explorar. Pra cima. Pra frente, né? Puxa, que lugar agradável. Água parece bem limpa e acho que consigo até ver o sol batendo lá na frente. É uma área bem diferente do que eu já vi aqui no sonho. Finalmente tô começando a me sentir melhor. Acho que tô chegando em uma parte de espírito nessa merda de sonho que eu tenho com essa toda santa noite. Talvez eu consiga chegar no outro lado do lago nadando. Ou posso continuar logo também, mas é... Água tá realmente meio cristalina. Cristalina? Quem usa essa palavra? É... Vou pro lado aqui. Opa, dá pra ver quase tudo daqui. O lago não é tão grande e a água realmente tá limpa. Mente grande daquele primeiro lugar que eu vi. Tem um mapa e da Beto ali na frente. Parece que ela tá tampando o caminho pro outro lado do lago. Espera. Ali no fundo tem alguma coisa. Parece que é uma coisa construída de cimento ou pedra, sei lá. É a primeira coisa construída que eu vi no sonho. Tem que dar um jeito de chegar ali. Talvez a forma mais fácil seja só andar até lá. A outra margem não fica assim tão longe. Posso dar a volta também. Só tenho que ver se dá pra cruzar aquela pedra. Mais fácil andar do que ficar pensando. Vamos lá. Aqui nesse negócio da pedra. Então realmente não dá pra passar por aqui. Essa pedra não parece tão grande de longe. Tem alguma coisa saindo com ela. Tipo uma energia, sei lá. Minha vista fica um pouco embaçada quando tô aqui olhando pra ela. E parece que minha mão tá formigando também. Pior que dá pra ver daquele lance... Veio aquele lance construído daqui. Só preciso passar por essa pedra. Só que esse técnico energizando... Com a certeza absoluta que eu vou me foder muito se eu encostar nessa pedra. Eu consigo sentir uma energia emanando da pedra. E agora? Ah, vamos tentar né. É o melhor jeito de chegar do outro lado. Tem que tentar. Pegar e apoiar... Me ferrei. Virei churrasquinho. Que susto. Ué, a pixie apareceu? O que foi isso? Um pesadelo? Você pode andar pelo labrinto dos sonhos uma vez a cada três horas. O que será que ele encontrar lá? Não sei. Só sei que eu tô ficando resfriado. Só no justos. Vamos ver o que um dia nos reserva hoje. Certo. Como eu vou começar meu dia? Centro da cidade. Opa, meu celular vibrou. Tomar que seja uma mensagem algo interessante. Sayuri. Tudo bem? Você pode me ligar. Depois a gente vê isso. Vamos responder depois. Hora de continuar o dia. Vamos ver pra onde eu vou pro parque. Estou muito entusiasmado para correr com a Maria. Só espero que eu aguente o tranco. Do jeito que ela disse da outra vez, ela vira o demônio durante o treino. Opa, ela tá vindo aí. E eu vou dar uma parada aqui rapidinho. Eu preciso. Voltei. Bom dia, pronto pra começar. Com cerveja. No outro dia você precisa parecer mais interessado e me ver com roupa de tênis do que treinar mesmo. Não, não. Foi só impressão sua. Será mesmo? Bom, sim. Pode parar aí, safado. Hoje a gente vai fazer uma caminhada até o outro parque e de lá vamos correr um pouco, ok? Tô pronto. Você tem certeza que vai te aumentar? Com certeza. Pode ser certa disso. Então tá, vamos nessa. Ei, espera. Caraca, não conhecia esse caminho não. Nunca tinha vindo pra cá. Seguindo pra lá chegando no condomínio das águas. E pra lá é o aeroporto. Então quer dizer que a ilha continua pra fora do centro. Com certeza a maioria das pessoas só conhece essa área central. Mas a ilha é muito maior do que isso. Mas vamos continuar. Estamos quase lá. Ok? Tem um lugar bacana. Coisa nova pra mim. Você precisa sair mais de casa. Dar umas voltas e tal. Você tem razão. E só de você vir aqui já é um passo importante. Vamos mudar esse seu estilo de vida. Combinado. Eu vou me alongar e você faz o mesmo. Maria vai se alongar bem aqui. Será que eu devo dar uma espiada? É. Só uma olhadinha. Não vai fazer mal nenhum. Essa Maria é realmente pra caramba. Vai continuar? Continuar? Olhando pra mim desse direito. Ah. Só quero aprender. Só pra aprender. É verdade. Pronto pra suar? Com certeza. Go. Eita. Vamos lá. O desempenho físico de Paula é sofrer viva e logo ele se cansa. A Thumb. Aquele todo com essa confiança. Tá tudo bem. Tá... Tudo legal. Acho que tá bom por hoje. Tudo legal? Não vai ter um infarto. Tá legal. Desculpa trabalhar seu treino. Relaxa. É só a primeira vez. Com o tempo você vai melhorando. Só não desistir. Com certeza eu não vou. Assim que se fala. Vamos voltar? Vamos. Treinar com Maria vai me fortalecer. Cada vez mais o Paula. Continue treinando com ela pra aumentar seu desempenho durante os treinos. E assim liberar novos eventos. Boa sorte. Tá, ainda tamo de manhã. O que a gente faz? Eu tô sem internet em casa. Então não dá pra trabalhar no Fabrício. As aulas de massagem é a partir do... Da tarde. Não quero continuar história hoje. Só que eu vou encontrar a garota da caixa hoje. Você já fez compras doze vezes... Não, eu não fiz doze vezes. Quem fez foi a senhora editora. Mas nesse gameplay você comprou apenas uma vez. Como não é preciso pagar duas vezes pelo mesmo evento, você pode continuar a história sem pagar novamente. Deixa eu ver o que eu tenho pra comprar hoje. Tô pensando em comprar uma tranqueira. O que será melhor, coxinha ou martandela? Acho que nenhum dos dois. Coxinha. Pronto. Ela tá lá, igual da outra vez. Não sei direito o que pensar sobre essa menina. Ela parece meio irônica, sarcástica. Esse jeito dela me lembra um pouco a Carly. Essa forma irônica e sarcástica de falar. Não é possível que ela tava sendo sincera quando disse que ia ficar pelada. Espero que não seja uma doida. Olá, de novo. Oi, moço. Eu me lembro de você. Que bom, eu também lembro de você. Alguma forma que ela fala sempre me deixa sem jeito. É... Doutra vez eu não consegui te perguntar. Eu me chamo Paulo. Qual é o seu nome? Tainara, tá? Que nome bacana. Que bom, porque você gostou. É um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Você nasceu aqui mesmo na capital? Não, eu sou de outro lugar. Ah, é? De onde? Eu venho de bem longe. Ela tá brincando comigo. Eu entendi que você não é daqui, mas de onde você veio exatamente? Isso que eu tô perguntando. Por que o moço tá bravo comigo? Não tô bravo. Só quero que você seja mais específica. Mas eu não respondi sua pergunta. Tudo bem? Respondeu sim. A faixa tá ficando grande, moço. Ops, perdão. Volta outra hora. Eu gosto de falar com você. Então tá. Até a próxima. Vamos voltar lá de novo. Tá, 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 tá. Bom, hoje eu vou levar... Eu fui no Facebook de comida de dois minutos. Parece mó fácil. Certeza que eu consigo fazer. Não. Pronto. Vai ficar uma delícia. Não. Ela tá lá. Preciso saber um pouco mais sobre ela. Oi, moço. Oi, Tainara. Você lembrou meu nome? Você é a primeira pessoa que lembra meu nome de primeira. Eu entendo. Ele é meio difícil de decorar mesmo. Na verdade, não. Seu nome... É... Paulo? Não consegui lembrar. Não tem problema. Você lembrou o meu. Queria lembrar o seu também. Agora fiquei triste. Soltar a primeira aqui. Não quero que fique assim. Você fica muito mais bonita quando tá sorrindo. Então eu vou sempre sorrir pra você. Quero que você me ache bonita. Sério? Mas... Eu quero ser mais bonita que eu puder. Ok? Bom, tem gente chegando pra passar a compra. Vou indo nessa. Ficou 30. Tá aqui. Sempre é 30. Obrigado e venha comprar mais vezes. Eu gosto de ver você. Ahn... Ok? Segurou até uma peça. Será que é possível que ela fale assim de verdade? Que ela é tão inocente a esse ponto? Preciso falar com ela mais vezes. Na próxima vez vou tentar conversar com ela. por mais tempo. Talvez fazer um pouco de companhia pra ela enquanto ela trabalha. Celular. Toma que seja uma mensagem interessante. Julia. Ahn... Posso te ligar. Vou responder depois. Hoje continua no dia. Hoje eu não quero continuar a história. Vocês não entenderam isso. Eu não quero. Já que a atualização vai demorar, pelo visto, para um caramba. Quero fazer as secundárias. Isso agora tem um cheiro muito bom. Tá. Chama a Carla. Olá. Ei, Carla. Tá aí? Ai, Paulo. Já tá com saudades? Que manda. Pronto pra continuar o curso. Seis vezes? Caramba. Você foi mais adiantado que eu. Tá, 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 tá. Não é que você voltou mesmo? Claro. Eu gostei muito da nossa aula anterior. Fico feliz que você esteja gostando do curso. Mas ainda é só o começo. A coisa vai pegar fogo agora. Não precisa tentar colocar medo em mim. Não estou colocando medo. Mesmo que você ficou decepcionado na aula passada porque não me deu barato. É, fiquei um pouco sim. Achei que eu ia conseguir fazer algo. Por isso que eu tô falando, tonto. Não é de uma hora pra outra que você vai fazer isso. Se você não ajustar isso, você vai acabar desistindo antes da hora. A vida não é fácil. Ok, ok. Não precisa começar a dar lição de moral sobre a dificuldade da vida. Essas pessoas passam por dificuldades no mundo. Tá bom. Agora você tá só zoando. Não, sério. Eu quero que você dê o seu melhor nas nossas aulas. E dê tempo ao tempo. Pode deixar. Então chega de papo e vamos pra sala de massagem. É que tem sempre um cheiro muito bom. Eu uso velas aromatizadas pra fazer um clima. Ajuda a relaxar e aumentar a sensação de bem estar. Você realmente sabe o que tá fazendo. Claro, eu sou uma profissional. Posso gostar de fazer piadas de humor questionável. Mas o meu trabalho eu levo a sério. A seriedade que você atua é impressionante. Valeu. Mas é que eu realmente gosto do que eu faço. Felizmente não dá tanto dinheiro. Mas eu não vou desistir. Como eu falei na aula passada. Hoje você vai começar a aprender a sequência dos pontos fundamentais. Na verdade eu me lembro. Você disse que a sequência dos pontos é que vai definir como a massagem vai influenciar a pessoa. Exatamente. Vamos começar com sequências simples. E a cada aula eu vou te passar mais e mais complexas. Se prepare. Eu estou tentado a clicar no meio. A primeira sequência que eu quero aprender é como você... Vamos pensar na possibilidade. Como de costume eu quero que você tire a roupa e deite da mesa. Vou começar mostrando a sequência pra você. Então será sua vez de praticar. Tudo bem? Hoje você não escapa. Vai ter que tirar a roupa também. Será que eu tiro? Hoje não. Mas se fizer tudo direitinho na aula, eu prometo que na próxima eu te acompanho. Combinado? Vou cobrar, hein? Pronto. Vai lá pra mesa e fica confortável. Beleza. Tô começando a me viciar nas massagens da Kali. Meu corpo tá muito melhor. E tô com menos dor desde que comecei a vir aqui. Parece que a massagem realmente é terapêutica. Depois tenho que agradecer a Priscila por esse vale. Por esse vale. Se não fosse ela eu... Bom... Acorda, filho. Ah, desculpa. Tá viajando aí? Mais ou menos. Desculpa. Tudo bem. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Pode relaxar demais e presta atenção. Vou tentar. A sequência de hoje vai ser muito simples. Serão apenas três pontos e sem repetição. Quer dizer, você vai estimular uma vez cada um desses três pontos na ordem que o disser é sucesso. Parece bem simples. Mais ou menos. Você vai ter que se lembrar dos nomes da aula anterior, que você já deve ter esquecido. E tem um novo detalhe muito importante. A ordem da sequência não é o único elemento. Você precisa de ritmo. Ritmo? Igual música? Isso aí! Se você demorar de mais um ponto, começa a incomodar. Então não dá pra você ficar pensando qual é o próximo ponto. Você precisa estimular e trocar. Quanto mais etapas a sequência tem, mais rápido você deve passar de um ponto pra outro. Você precisa manter o ritmo pra não cansar a pessoa e chegar no resultado que você deseja. Acho que eu estou entendendo. Que bom! Na prática isso quer dizer que é só você não demorar demais pra tocar de ponto. A partir de hoje você vai ter, então, duas tarefas nas nossas aulas. Primeiro, você precisa acertar a ordem que eu vou passar pra você. E segundo, você não pode demorar demais pra passar de um ponto pra outro. Tinha pra então decorar e não enrolar pra escolher. Exatamente. Essa é a teoria. Mas não esqueça que existem outras coisas, como a força e a técnica. Não adianta você acertar o ponto e o ritmo. Mas machucar ou estimular de forma correta. Entendi. Só pra te achar que eu vou pegar com a prática. Concordo. Foque na ordem e no ritmo e o resto praticando você chega lá. Ok. Focar no ritmo e na ordem. Fechou. Então, agora pra se levantar e se preparar. Eu vou te falar a ordem que você já começa. Vamos ajeitar aqui. Vai ficar de roupa igual a outra vez? Sim. Certo. Pode colocar a mão nos meus ombros e começar com a primeira posição, o Kitna. Eu já esqueci todos os nomes. Ok. Estou fazendo certo? A força está boa, mas ainda falta muito. Continue praticando. Ok. Certo. Agora vamos para o seu teste. Você vai ter que aplicar três movimentos na ordem que eu quiser. Ok. Tomar que eu esteja pronto. Não tem problema se você errar. Você está aqui pra aprender. Vamos voltar quantas vezes forem necessárias. Assim fica mais calmo. Agora escute bem. Vou te falar a sequência. São apenas três movimentos. A sequência é. Higashi, Nishi e Kitna. Higashi, Nishi e Kitna. Tá. Pode começar. Higashi. Muito bem. Acertei o primeiro movimento. Mas não posso me descuidar da força e de manter os movimentos no lugar certo. Nishi. Aí mesmo. Esse é o ponto. Beleza. Consegue acertar o segundo ponto. Agora só falta mais um. Tenho que tomar cuidado para que minhas mãos ou meu cotovelo não tocar onde não deve. Só falta um. O terceiro era o Kitna. Isso aí. Agora continue assim. Hum. Tá gostando? Sim. Você tá indo bem. Boa. Consegue acertar os três movimentos. Seus movimentos estão um pouco desajeitados. Mas você está fazendo muito bem pra sua primeira vez. Pode continuar. Acho que agora está bom. Pode parar. Ok. Deixa eu me levantar. Hum. Você foi melhor do que eu imaginava. Sabia? Não deixamos pra você ficar bom. Mas foi realmente surpreendente. Que bom que você gostou. Gostei. Espero você na próxima aula pra gente continuar. Vou ter certeza que eu vou vir. Tchau. Até. É. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo. Curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.